Fala pessoal, aqui é o Luciano Larrosta da DivoChat e nesse vídeo vou mostrar uma funcionalidade muito interessante que eu tenho certeza que vai ajudar no seu negócio. Nesse momento eu acredito que você faça muitas vendas através do seu site, obviamente usando aqui o aplicativo do DivoChat, mas também aqui na empresa nós acreditamos que você faça muitas vendas através da sua página de Facebook, mais propriamente através do Messenger, não é? Nós sabemos que hoje em dia os usuários estão cada vez mais conectados nas redes sociais e por isso você certamente faz algumas vendas através do Messenger do Facebook. E sabendo disso, nós decidimos unir o melhor dos dois mundos. Por um lado, continuamos dando para você um chat extremamente poderoso para aumentar resultados, mas por outro, queremos integrar cada vez mais as suas redes sociais com o nosso chat. E por isso, criamos aqui uma funcionalidade que vai permitir que você comece a conversar com um usuário no seu site e termine falando com ele no Facebook, por exemplo, mesmo que ele saia do seu site. É extremamente simples. Se você entrar agora no nosso site divochat.com.br e você passar o mouse aqui em cima, você vai ver que existe essa opção aqui, fale conosco no Facebook. Quando o usuário clicar nessa opção, vai abrir automaticamente uma janela aí do Messenger do Facebook, em que ele tem que clicar em começar e a partir daí vocês podem falar. Vou dar um exemplo bem prático para você. Imagine essa página aqui, tá? Então, ele já tem essa opção também ativa. Quando o usuário clicar aqui, ele vai abrir então o Messenger. E repare que tem aqui embaixo o botão começar. Então, o usuário terá que clicar aqui, começar e a partir daqui ele pode falar com você, tá? E você recebe a sua mensagem automaticamente aqui. Mas agora, a pergunta é como é que você configura isso aqui na sua conta da Divo? É extremamente simples. Vamos lá para o nosso painel de admin. Então, repare. O primeiro passo, quando você entra aqui no seu painel de administrador da DivoChat, é você conectar a sua página de Facebook ao DivoChat, para que ele saiba qual página ele tem que abrir. Então, você tem que clicar aqui na opção Facebook, adicionar canal e a partir daqui você adiciona a fanpage respectiva que você quiser adicionar, tá bom? Seleciona ela e depois clica em ativar integração com Facebook. A partir do momento que ela já está ativa, você tem que ir nas configurações do site que você quer ter a sua página integrada. Clicando aí, terá aqui na opção configurações do Omnichannel. Clicando aí, você vai ver que existe a opção Facebook Messenger. Quando você clicar aqui, você vai ter que selecionar qual página você quer que fique conectada àquela URL. Então, no meu caso, no site lucianolarroça.com, eu quero que fique conectada à fanpage Luciano Larroça. E clicando aqui e depois em salvar, esta opção ficará ativa ali na minha página e a partir daí os usuários que passarem o mouse já vão conseguir falar comigo diretamente no Facebook. A grande vantagem disso aqui é que muitas vezes os usuários abandonam o site e você acaba perdendo a oportunidade de falar com ele. Se ele selecionar essa opção, você pode continuar com ele conversando no Facebook. E nós sabemos que hoje em dia todas as pessoas estão no celular, estão no computador com a sua página de Facebook conectada, com o seu perfil conectado. E você poderá ajudar o usuário a realizar a sua compra através do próprio Facebook de uma maneira bem simples e fácil. E eu tenho a certeza que isso vai ajudar muito a melhorar seus resultados, tá bom? Teste essa nossa funcionalidade e depois conte para mim aqui nos comentários, ou envie um e-mail para a gente, ou fale com a gente no chat para a gente saber o que você achou, tá bom? Espero então você no próximo vídeo. Tchau, tchau.